Oiê! Começando mais um programa em parceria com o site Depois dos 15. Se você tá me vendo aqui no site da Bru, clica aqui e se inscreve no Dani Noce no meu canal. Se você tá me vendo aqui no Dani Noce, clica aqui e se inscreve no Depois dos 15, que é o canal da Bru. Eu continuo aqui em Ubatuba, no Canelli Gastrobar. E hoje a gente tá aqui numa parte especial do Canelli. No cercadinho, né? Aqui ó, no cercadinho bonitinho. Vocês tão vendo aí provavelmente o mar passando, passa uma bicicletinha, o carinha com a prancha e tal. Vocês tão só olhando aí como que funciona o negócio por causa do reflexo aqui. E hoje eu vou fazer pra vocês uma sobremesa que cada um chama de uma coisa, mas que todo mundo ama. Eu chamo de cassata, então eu vou fazer uma cassata pra vocês. Bom, vamos lá, a gente vai repassar aqui os nomes dessa sobremesa. Eu chamo de cassata, Nicolão falou pra mim que é... Gelado paulista. Gelado paulista. Pra Nicole é gelado paulista, porque o Paulo é... Sorvetão. Sorvetão. Pra minha mãe também é sorvetão. Essa receita, a gente podia inventar uma receita, podia pegar de vários lugares. Só que a Nicole falou que a sogra dela tem a melhor receita de gelado paulista. E a gente tem que fazer então a receita da sogra da Nicole. Certo, Nicole? A gente só tem que fazer porque senão é bullying contra funcionária, a gente recebe coisa... Exato, exato. Aí ela falou, meu, mas a minha sogra tem uma muito boa, tem que fazer. Então tem que fazer, né? Vai fazer o quê? Bom, seguinte, pra começar a cassata, o gelado paulista, o que quer que seja, eu vou precisar de 4 colheres de sopa de achocolatado em pó e 9 colheres de sopa de água. A gente não tinha achocolatado em pó, a gente só tinha o chocolate em pó. Não é cacau em pó, é o chocolate em pó. Você sabe a diferença do achocolatado em pó, chocolate em pó e cacau em pó? Cacau em pó, 100% chocolate. 100% putão. 100% putão, 100% cacau. Achocolatado em pó, aquele que tá lá na outra ponta, tem leite, açúcar e chocolate. E o chocolate em pó deve ser uns 50%, 50%, 50% chocolate e 50% açúcar. Pra minha calda de chocolate, eu vou usar o chocolate em pó e a água que eu vou misturar numa panelinha e cozinhar até ele ferver. Ferveu, eu deixo esfriar e assim que esfriar eu jogo na forma onde eu vou colocar a minha cassata. Com a minha calda de chocolate na forma, agora eu vou fazer o sorvete propriamente dito. Pra fazer o sorvete, eu vou precisar de 3 gemas, as claras a gente também vai usar, então reserva as claras num outro lugar pra bater depois. Vou colocar também uma pitadinha de sal, meia colher de sopa de amido de milho, uma lata de leite condensado e duas medidas da lata em leite integral, que é bem melhor, mais gordinho, mais gostoso, né não? Agora eu vou cozinhar aqui o meu creminho olhando pro mar por mais ou menos uns 15 minutos. E eu vou ficar olhando pra você. Ah amor, é muito lindinho. Agora é só ficar cozinhando o meu creminho aqui por mais ou menos uns 15 minutos, enquanto isso eu fico olhando o mar e ele vai engrossar e aí depois a gente continua. Quem vai engrossar o mar? O meu creminho aqui já cozinhou, ele tá assim numa consistência entre um creme de confeiteiro pra menos, assim, sabe a carne mal passada, amor? Sei. É a carne mal passada dos creminhos, então assim, ele tá numa consistência de mingauzinho raula, eu diria. Vou te mostrar mais fácil. Bom, essa é a consistência do nosso creminho. Agora eu vou bater as 3 claras em neve com 5 colheres de sopa de açúcar. Quando elas estiverem batidas, eu acrescento uma lata de creme de leite sem o soro. A gente me pergunta como eu tiro o soro do creme de leite. É muito fácil, você coloca a sua lata já lavada dentro da geladeira. Não, vende um DVD. Falam, se quiser saber, tem 3 DVDs, os segredos da confeitaria mundial. Coloca a lata já lavada dentro da geladeira, daí deixa lá pra umas 4 horas mais ou menos. Depois você abre a parte de baixo da sua lata, tira todo o soro, vira, e daí continua a abertura e você tem um creme de leite sem soro. Olha que maravilha. E depois que eu misturar tudo aqui, eu coloco essa misturinha das claras com o creme de leite ali na misturinha do creminho. Misturo tudo e coloco no soro. Com o meu sorvete congelado, eu vou passar ele um pouquinho na boca do fogão, assim, pra dar uma esquentadinha em volta da forma. E aí é só desenformar e partir pro abraço. Faz peixinho, ó, só. Dentro do sorvetão. E foi esse mais um especial de verão, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá like aqui embaixo, compartilha em todas as redes sociais. Aproveita e passa lá no Instagram pra me seguir. O meu é arroba iCooku4Desert e o meu Twitter é iCKFD. E quando você fizer, não esquece de postar com a hashtag iCKFD. Nos vemos no próximo programa com mais uma receita deliciosa. Beijo, tchau!